Lembrando que a nossa sedação é personalizada, é uma sedação personalizada. É o que a gente apregou na nossa escola. Então, em cima dos protocolos, que não são protocolos, porque você vai fazer adaptações nesse protocolo, e essas adaptações são feitas, levando em consideração o paciente e o procedimento. Então, são duas coisas que nós devemos levar em consideração. E o paciente envolve a sua saúde geral atual, se ele é hipertenso ou se ele tem um tônus vagal predominante, se ele usa alguns medicamentos, então é basicamente isso. E o procedimento, ou seja, a complexidade do procedimento. Lembrando que o paciente também, nós temos que avaliar o grau de ansiedade desse paciente também. Além do paciente, é o procedimento. Eu vou fazer uma endodontia, um procedimento cirúrgico mais avançado, mais invasivo, né? Um protocolo de implante ou implante exigomático e aí por aí vai. Então, nós temos que levar em consideração duas coisas. Primeiro, é o paciente. Segundo, o procedimento. E aí Então, vamos lá. E aí E aí E aí